Na última quarta-feira aconteceu a sétima reunião ordinária da Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Jorge Schneider, presidente da comissão. A reunião também contou com a participação dos vereadores Felipe Marquesi, Cecílio Santos, Carmo Luiz, Zé Carlos e do vereador Paulo Búfalo. O encontro debateu e votou os pareceres de oito projetos de lei. Nós precisamos sempre estar atentos à legalidade dos projetos que são votados aqui, por isso que passa primeiro pela Comissão de Legalidade. Entre os pareceres que foram analisados, dois ganharam destaque. Um deles foi o projeto de lei número 7 de 2024, de autoria do próprio vereador Jorge Schneider, que cria o polo turístico da Vila Industrial. A Vila Industrial é o primeiro bairro de Campinas, é o bairro mais antigo e é um bairro que nós precisamos dar uma atenção especial a ele, porque a degradação devido a estar ao lado do centro da cidade, acontece de uma forma natural até. Então nós precisamos ter alguns incentivos, nós precisamos ter um olhar um pouquinho diferente, um olhar mais crítico, para que nós possamos ver a Vila Industrial produzindo aquele efeito que nós queremos, que é o efeito de um local de turismo gastronômico, turismo até com aqueles imóveis tombados que nós temos, para que o povo de Campinas possa conhecer um pouco melhor a Vila Industrial. Foi o de autoria da vereadora Paola Miguel, que institui o programa de uso da cannabis medicinal no município de Campinas. A regra municipal é para que nós possamos ter um detalhamento, não é como apreciar esse medicamento, porque isso é uma lei federal, a Anvisa que vai regular, mas sim os estudos da forma, os estudos para que nós possamos ter uma visão mais ampla, para que termine inclusive um pouquinho do preconceito que há. Isso aí é um extrato que vem da própria cannabis, para efeitos medicinais apenas, e é isso que nós queremos aqui dentro de Campinas, mostrar a necessidade de nós termos isso aí, mas com regras próprias.